Olá, meus queridos amigos, meu nome é Fernando Vale e hoje nós vamos falar sobre ganhar dinheiro aí com aluguel de imóveis, mas sem você ter o imóvel. Ou melhor dizendo, não ter o imóvel todo. Você pode, vamos supor, você não tem dinheiro para comprar um imóvel, você quer ganhar dinheiro com aluguel. Aí você, ah, não tem dinheiro para comprar um imóvel, aí você vai ter que ficar juntando para comprar um imóvel para poder ganhar dinheiro com aluguel. Só que existem os fundos imobiliários. Você, é a mesma coisa que você comprasse um pedacinho de um imóvel. Só que tem uma vantagem, você compra um fundo que ele é correspondente a vários imóveis. Isso é muito vantagem, porque, por exemplo, vamos supor, você comprou um imóvel, 200 mil, colocar uma média aí por baixo de um apartamento, 200 mil. Você tem que ter 200 mil. Se você não tem, você não investe no imóvel para poder, não tem como, né? Você não pode dizer, ah, vou comprar aqui um quarto, comprar a sala, não dá. Ou comprou o imóvel todo, ou não compra nada. Já no fundo imobiliário, você pode comprar um pedacinho daquele imóvel. Só que se você compra um imóvel para alugar, se ele, por algum motivo, desaluga, você perde o rendimento todinho, né? Até você alugar de novo. Fora que você tem que cuidar do imóvel, de administração, taxas, enfim, né? Agora, quando você compra um fundo imobiliário, Normalmente, esses fundos têm vários imóveis juntos. E aí, porque é igual, o aluguel está igualzinho, gente. E aí, nesse caso, tem ali um conjunto de imóveis. Se um imóvel ficar desalugado, os outros estão alugados. Então, você continua ganhando. Não tem essa dificuldade de não entrar o dinheiro todo mês. E o legal que entra o dinheiro todo mês também, igual um aluguel. É igualzinho. Então, fundo de investimento imobiliário, eu não vou explicar muito não, que é extenso. Eu quero aqui, nesses vídeos iniciais aqui, falando sobre investimento, eu te dou apenas uma ideia. Depois, a gente, com o tempo, vai aprofundando. De acordo com a dificuldade que o pessoal vai repassando, a gente vai aprofundando sobre esses investimentos. E o fundo de investimento imobiliário é você comprar um pedacinho de um imóvel. É uma cota. Chama-se de cota, né? Então, vamos supor, tem lá um fundo imobiliário referente a 10 shoppings. Olha só como é legal. São vários imóveis, às vezes uns imóveis grandes. 10 shoppings, um determinado fundo imobiliário. E aí, você vai lá, você vai ser dono de um pedacinho daquele conglomerado, vamos dizer assim, né? Daquela quantidade toda de shoppings. Você vai ganhar os lucros, o aluguel referente a todo aquele conjunto de imóveis. É, falando assim a grosso modo. Então, e também o bem legal é que você não precisa de muito dinheiro. Às vezes você, com 10 reais, você consegue comprar a cota de um fundo. Às vezes 20. Aí depende muito do valor do fundo. Tem fundos que se valorizam e tem também essa vantagem. Você compra uma cota desse fundo e essa cota, esse pedacinho que você tem direito, pode ir valorizando ao longo do tempo. Além de te pagar mensalmente o aluguel referente ao lucro daquele conjunto de imóveis. E tem fundos imobiliários que você pode escolher. Aqui, gente, estou fazendo um apanhado geral, porque pode ser... Se a gente falar muito, pode complicar para a cabeça de quem não entende nada. Quem está ouvindo agora falar sobre fundos imobiliários, pode não entender. Então, eu não vou ficar falando muito, não. Vou tentar enxugar o máximo de informação e aí a gente vai discutindo esse assunto ao longo do tempo. Por isso que é importante você se inscrever no canal e acompanhar os vídeos. Para você poder ir tentando entender. E se você tiver uma dúvida, mesmo que você tenha aquela dúvida, falar, poxa, vou perguntar besteira. Mas pergunta, tá? Porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de muita gente. E muita gente fica com vergonha de, de repente, perguntar alguma besteira. Mas é a dúvida de todo mundo, né? E ninguém quer perguntar. Mesmo que seja besteira, que você acha que pode ser besteira, pergunta, tá? A gente não é obrigado a saber tudo. E eu aqui não sei tudo. A gente aqui está trocando informações. Você me ensina, eu te ensino, a gente aprende juntos. Ninguém aqui é dono da verdade, ninguém é doutor de nada. A gente sempre tem aprendendo um pouquinho, cada dia um pouquinho mais, né? E nessa troca que a gente cresce juntos, né? E é sempre o objetivo do canal, desde o início dele, alguns anos atrás, é sempre trocar informações. Aqui eu não sou o que fala para você como se eu soubesse tudo. Aqui a gente está discutindo. É uma troca de informações entre amigos. E o fundo de investimento imobiliário, os fundos imobiliários, os FIIs, como o pessoal fala, ele te dá um retorno muito bom, mesmo com pouco dinheiro. E, normalmente, a porcentagem aí do teu retorno é de 1%, às vezes é 0,8% ao mês. E aí, ou seja, se você tem um imóvel, que você comprou lá, 200 mil, pegar um exemplo, esse exemplo, 200 mil um imóvel, pensando em alugar, você vai ter dificuldade de alugar por mil reais. Vai ser difícil, tá? Tem também o condomínio, né? Então, aí o pessoal começa a botar o aluguel do imóvel um pouquinho menor para poder as pessoas alugarem. Se você pegar essa mesma quantidade de dinheiro, 200 mil, 200 mil um por cento, vai dar quanto? Faz a conta aí. Vai dar o quê? Uns 2 mil, né? Ou seja, em fundo imobiliário, você ganha muito mais do que você tivesse um imóvel realmente, né? Comprar um imóvel para alugar. É claro que quando a gente fala assim, é apenas um comparativo. É claro que se você tem a oportunidade de comprar um imóvel, que é uma coisa que você é teu, tudo bem que tem lugar que você compra um imóvel e desvaloriza, né? Aí a área se torna uma área não muito boa, desvalorizada, aí você compra um imóvel caro e quando você quer vender, não vende. Ou seja, aquele imóvel que você comprou por 200 mil, aí com o tempo, em vez de ele subir de preço, está caindo. Porque aí a área não é muito boa, problemas, né? Segurança. E já no fundo imobiliário, tem uma vantagem que você pode vender essas frações que você comprou, né? Comprei um fundo imobiliário, 10 reais. Aí, o imóvel não está dando muito lucro, né? Aquele conjunto ali, aquele fundo não está dando muito retorno, o dinheiro que está entrando todo mês não está muito interessante. O que eu faço? Eu vendo. Então é mais fácil eu vender do que eu vender realmente um imóvel se fosse meu, um apartamento de 200 mil. Tem também essa vantagem. Então, o fundo imobiliário, ele não é só para pobre, não, que não tem condições de comprar um imóvel. O fundo imobiliário é para todos. É para aquele que não tem dinheiro para comprar um imóvel para alugar. E também é para o rico, que quer ter a segurança de poder administrar o dinheiro dele, buscando, visando lucro. Então, ele compra lá um fundo, está legal e continua. Tem gente que compra fundo aí, está com fundo aí durante cinco anos. Só recebendo todo mês os rendimentos, quando o fundo é bom. E às vezes você compra um fundo que não é tão legal, você fala, vou vender esse fundo e vou comprar um melhor. E tem vários fundos, gente, referente a imóveis, de shopping, prédio com lojas comerciais. Tem fundos também que são aqueles de papel, que são fundos, mas são papéis, documentos, coisas atreladas a retornos referentes a imóveis. Então, fundo imobiliário é tudo envolvendo a imóveis. Ou seja, até para imóveis, para você comprar uma terra, para a pessoa plantar. Qualquer documentação, qualquer investimento atrelado a isso também, são fundos imobiliários. E aí você pode ganhar em cima disso. Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários e vou te respondendo. E como é que você faz esses fundos imobiliários? Basta você entrar na sua conta do banco, ou então você faz um cadastro de uma corretora de investimentos, uma coisa que é de graça para fazer. O Nubank, que é um banco que se tornou bem popular nesses últimos anos, muita gente tem a conta no Nubank. Aqui no Nubank, você vai lá em investimentos, naquele cifrãozinho, quando você vai no aplicativo, tem lá embaixo, tem um cifrão, né? E aí você clica ali, você entra na área de investimentos. E aí você pode olhar ali os fundos de investimento para você começar a comprar. Eu vou trazer aqui vídeos falando sobre fundos de investimento, mostrando os fundos e dando a minha percepção, o que eu acho que é legal de investir. Mas é claro, né? A gente só dá ideia. Vou trazer alguns fundos que eu tenho feito investimento. E aí você tira suas próprias conclusões e começa a fazer o dinheiro trabalhar para você. O legal de tudo isso é você fazer o dinheiro trabalhar para você. É você acordar e falar assim, opa, entrou dinheiro aqui na minha conta. Então isso te dá uma segurança. Você não fica desesperado sem dinheiro porque você sabe que, mesmo de repente você está desempregado, está com outras coisas para fazer, mas o dinheiro está entrando todo mês, está entrando lá bonitinho porque você fez bons investimentos. E o fundo de investimento imobiliário é um negócio que você precisa aprender a fazer porque vale a pena, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sino de notificações para acompanhar os próximos vídeos. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Muito obrigado e muito obrigado a todos os amigos aí que têm acompanhado os vídeos, o pessoal que já está mais tempo aqui comigo no canal. Muito obrigado pelo carinho de todos e até o próximo vídeo. Tchau!